Então, retomando aqui, queria que você contasse um pouquinho da tua história E da sua relação com o feminino E até esse momento presente que você está com a casa cheia Com três gerações de mulheres aí Muito bem, eu sou descendente de armênios E o armênio, como todo oriental, os homens têm mais atribuições E mais valor e mais reconhecimento A gente foi treinada para casar, aquela coisa toda, né? Casar, fazer família Eu casei com 18 anos, imagine E fui morar numa chácara Eu tinha um irmão que morreu cedo A gente brigou muito, mas enfim Me deu um presente maravilhoso, que é o atendimento que eu faço E aí era assim, não deu tempo de estudar Você casa, de repente você vai morar numa chácara, forma família E esse foi o primeiro grande desafio, né? Montar uma família diferente Porque eu não concordava com muitas coisas que aconteciam culturalmente, tradicionalmente E eu tinha ideias, eu tinha sonhos, eu queria fazer um monte de coisa na vida E era difícil, né? Conseguir O marido também era descendente de armênio Então era bem difícil Pra que essas coisas? Isso é só bobagem de gente que não tem o que fazer e assim por diante O segundo grande desafio foi quando eu me separei Portanto, 25 anos depois que eu casei, eu me separei E aí saí pro mundo com dois filhos Um de 16, um de 20 E sem formação, né? Lembra que eu não estudei? Não deu tempo de estudar, né? Sim! Tive que casar Tive que casar, não casei E lá não cabia casar e estudar naquela época E aí o segundo desafio foi esse Mas eu confiava em mim, eu acreditava em mim Eu sabia que eu era capaz Me lancei, logo arrumei um emprego E dali pra frente eu fui crescendo, desenvolvendo Descobrindo a espiritualidade Descobrindo uma série de coisas Pude usar esse presente que meu irmão me deu Que foi o atendimento da leitura da borra de café Que na época era ainda um pouco místico Mas na verdade é física pura, né? Hoje a gente sabe disso E aí consegui formar os dois na faculdade Graças a Deus, tudo em ordem E o terceiro desafio foi quando eu quis largar tudo E vim viver a minha vida Largar modo de dizer Eu deixei tudo organizado, tá? E durante esse tempo Desculpa, eu produzi os três livros Eu me desenvolvi pra caramba São mais de quatro mil pessoas atendidas Na leitura da borra de café até hoje Uau! E explica um pouquinho pra gente Dessa trajetória sua Com a leitura da borra de café Como ela se tornou reconhecidamente Reconhecida nessa área física, né? E saiu desse campo do místico Do inexplicável É, foi muito interessante Porque teoricamente Pela tradição É um costume oriental Todos os países orientais Tem esse costume E lá passava de vó pra filha Pra neta, assim por diante O que não foi o meu caso No meu caso eu não tinha Nenhuma antecessora Que lesse borra de café Era uma sabedoria ancestral Da linhagem feminina, né? Isso Na minha família não tinha Porque era muito discriminado Quem fazia isso, sabe? Era bruxinha Aquela coisa toda, né? Sim E veio com a similaridade De uma pintura que eu fiz Eu senti que Eu fiz as três pinturas Que eram psicografadas E eu falei Que será isso? E aí ele me falou Em sonho Olha, eu te dei um presente Nós temos que atender as pessoas Temos que direcionar a vida delas Então eu mandei a ferramenta Pra ajudar Claro que eu acordei E falei Ele enlouqueceu Como é que eu vou sentar Na frente da pessoa Há 35 anos atrás Desenhar e falar Olha, a sua vida é assim Assim, assim Então já era meio diferente Do tradicional, né? E eu falei Aí tem mais alguma coisa Só que quando eu fiz A primeira xícara Que foi muito por acaso Eu vi que o desenho Era muito similar Ao que eu tinha pintado Era mesmo sinalização gráfica E aí vem geometria sagrada Vem um monte de coisas Que você vai juntando, né? E eu percebi que era assim Como se fosse um mapa Do campo energético Da pessoa que estava Na minha frente Então eu poderia ver Aquela pessoa E sentir ela E aquilo era Como se fosse um documento, né? Que me mostrava O hoje, o ontem E o amanhã Não tem nada de adivinhação, viu? É ciência pura É física pura É muito interessante Claro que com esses anos Todos me aprimorando Tendo oportunidade De aprender outras coisas Aí eu confirmei Que era realmente isso, né? Que era uma manifestação Gráfica, energética Sim E assim ajuda Você dá mais segurança Você quebra todos os paradigmas Quebra todas as discriminações, né? Aquela coisa que a pessoa fala assim É bruxa Não, não é bruxa Bruxa é um sentido simpático De falar, né? Tem uma conotação negativa Dentro dessa palavra bruxa Mas a bruxa nada mais é Do que mulheres Que há muito tempo atrás Tinham um conhecimento científico Das plantas Exato E hoje a gente manda fazer Na farmácia de manipulação Os extratos Isso era bruxaria É E uma coisa que me incomoda muito Na leitura da gorra de café Quando eu atendo alguém E essa pessoa me liga Depois de dois ou três meses E diz assim Oi, tudo bem? Dá pra tirar minha sorte hoje? Isso pra mim é a morte, sabe? Eu não aceito isso Do outro lado dele foi Tu, tu, tu Acho que você ligou no lugar errado Aqui não tem ninguém Que lê sorte É Ah, é modo de dizer Então é mais uma coisa Que a gente precisa quebrar, né? Esse modo de dizer Que a gente diz sem pensar Sem saber o que tá falando, né? Cada palavra tem um peso Tem Uma leveza Você tá cuidando da sua vida E você tá jogando ela pra sorte Boa Boa Não é bem assim, né? Enfim Eu desafio Foi chegar aqui Numa cidade de interior Pequena Com mandalas E leitura da borra Eu pensei Eu pensei Cadê a fogueira? E foi muito interessante Porque foi exatamente o contrário Foi tão bem recebido O meu trabalho aqui E eu descobri por quê As mulheres aqui Elas vivem muito próximas À natureza Os homens também, né? Eles sabem muito mais Do que a gente Que vive na cidade E aí eu comecei A prestar atenção nisso E vem uma coisa de respeito De consideração De buscar o conhecimento De acolhimento Nossa, desenvolveu Acho que mais umas Três mil vezes mais Foi muito gostoso Que maravilhoso Que notícia boa Quando o ser humano Que é um animal mamífero Está conectado Com a mãe terra Com o planeta Com a natureza Com todos esses ciclos Ele respeita mais Uma sabedoria Que não é tida Pelo meio acadêmico Ocidental É como uma ciência Propriamente dita, né? Exatamente É muito gostoso Claro, eles vivem De acordo Eles não vivem Com o relógio Eles vivem De acordo com o sol Não é? De acordo com o ritmo De vida Que é outro A importância é outra Os valores são outros É uma riqueza De conhecimento, sabe? Eu acho que o povo da terra Ele tem muito Para ensinar para a gente, né? Sim É muito gostoso Muito bom E Vera Como que você vê No desenvolvimento Da sua carreira Hoje Ajudando De diferentes formas A todo mundo Mas principalmente As mulheres Esse desenvolvimento Do feminino E essa cura Do feminino Olha, é muito engraçado Eu percebi Claro que eu não fiz Só a leitura de xícara Naquele tempo Que eu me separei E tudo Acabei me formando Informalmente Vamos dizer assim Como consultora E como RH E aí eu percebi A diferença Da energia feminina E da masculina Na verdade O que é uma E o que é outra Para que serve a masculina E para que serve a feminina E eu vi que o homem Eu também sou escoteiro E bandeirante, viu? E isso a gente vê No movimento também O homem Ou seja A energia masculina Que nós também temos Ela é aquela que vai e decide Olha, vamos para lá E a energia feminina Chega e fala assim Como vamos fazer Para ir para lá Quem nós vamos levar O que nós vamos levar, né? Então eu percebo Que quando você tem Que resolver um problema Você conversa Com uma mulher Ela vai te dar mil opções Mil visões diferentes E chega com a resposta Para o homem Com a conclusão Para o homem E o que é que pode fazer Com isso? Faça isso Então eu digo Que eu costumo dizer Nos escoteiros e bandeirantes Quando tem um acidente Uma catástrofe Qualquer coisa A primeira coisa Que chega é o resgate E eu digo Que quem chega no resgate É a energia masculina Que vai fazer o imediato Que vai fazer o agora Vai resolver o problema E quem está no hospital Esperando Para que aquelas ambulâncias Levarem os socorridos É a energia feminina Que vai dar continuidade Que vai tratar Que vai cuidar A gente como mulher Tem os dois lados Homens também Tem os dois lados Então eu prefiro Chamar de energia feminina E energia masculina Do que homem e mulher Acho mais sensato E hoje a gente precisa Muito mais Parar para pensar Antes de fazer Do que fazer E depois pensar Com certeza O que você foi dizendo Vera Na minha cabeça Eu entendi Numa metáfora minha Aliando com o assunto Da saúde mental Que hoje Eu não sou nada contra A medicina tradicional Ocidental Mas hoje eu vejo ela Como nesse aspecto Do resgate Do emergencial Da cirurgia Nesse sentido A medicina ocidental É maravilhosa Agora Dentro das práticas Integrativas complementares Que é algo Que o SUS Já vem integrando Há muito tempo Mas os médicos Com consultório particulares Ainda nem tanto Está começando A ser valorizado Isso O que era Muito alternativo Mas que hoje Já foi comprovado Como altamente eficaz Para trazer Qualidade de vida Para trazer Bem-estar Para melhorar As condições Da pessoa De viver Em equilíbrio Tanto com O seu corpo Com seus hormônios Com as suas situações Desafiantes Do dia a dia Então o jeito Que eu vi Essa sua explicação A medicina ocidental Que a gente tem hoje Nos hospitais A emergência Ela é sim Muito bem-vinda Mas ela trata Sei lá 20, 30% No máximo Do que acontece Uma parte das doenças Elas têm Um desenvolvimento longo Se não olhado Não cuidado E precisa também Às vezes De um tratamento Cuidadoso e rotineiro Que é o que vem Daí Do cuidado O acolhedor Mais feminino Das práticas Integrativas Complementares Que daí vem O rei Que é com puntura Vem as terapias Que saem Da psicoterapia Que saem Do campo Da psicoterapia E constelação familiar E tantas outras Aromaterapia Por exemplo É isso mesmo É exatamente isso A energia masculina A medicina ocidental Seria Aquela que resolve O agora Ela resolve A consequência E a outra Vai cuidar Da causa E a causa Tem uma história Ela está vinculada A uma história É isso mesmo É uma boa metáfora Essa É uma boa metáfora Uma boa Associação Hoje eu percebo Um modismo perigoso Que eu acredito Que é perigoso O útero só serve Para ter ou câncer Ou filho Se você não consegue Ter filho Vamos tirar Esse útero Então Está bem complicado Lamentável Lamentável Porque assim Me lembra Uma medicina Que lembra Lembra Muito tempo atrás Meus pais Passaram por isso Ah o dentista Ah está com problema Dor no dente Tira o dente Está com problema Que tira isso aqui Mas assim Como se isso Não tivesse Não fosse parte Integrante E fizesse Um equilíbrio Com tudo o que acontece No nosso corpo humano Sim A gente é o todo E não se olha O todo Se olha só o momento Por exemplo Eu sou voluntária Num instituto Numa ONG Que trata De oncopacientes E a gente conseguiu Colocar um projeto Na Santa Casa de Vinhedo Para cuidar De oncopacientes E seus familiares Eu trabalho com arte Com eles Eu vou mostrando As soluções Pelo trabalho Que eles façam Pela arte E a gente tem notado Sim Que todas as vezes Que a criação É impedida A pessoa não pode Soltar o que ela sente Tudo Ela desenvolve um câncer Para algum lugar vai Principalmente o útero E o seio Que é o mais frequente Agora está dando Muito câncer No seio Não é que está dando Cadê a afetividade Cadê a relação Daquela pessoa Daquela mulher Com os seus Criadores E com o que ela criou Exato É o símbolo Da nutrição Exatamente Como ela está Se nutrindo Se alimentando Tanto de alimentos físicos Mas dos pensamentos Que ela está absorvendo E como ela está Nutrindo e dando Afeto para as pessoas Ao redor dela Nesse círculo Nessa constelação Exatamente Chega um momento Que a gente até percebe Nesse coletivo Graças a Deus Vai ser minoria Em breve Amar Esse negócio de amor De sentimentalismo De emoção Isso é tudo bobagem Isso não traz dinheiro E como é que você vai trocar Uma coisa pela outra Não tem cabimento Não faz sentido Nada disso Não O que mais cura Hoje em dia É que todo mundo Quer um abraço apertado Carinhoso Afetivo Exatamente E eu também percebo Eu gosto muito Do Richard Barrett Não sei se você viu O livro dele Qual é? Deixa eu ver Ele associa Ele associa Cada chakra A um ponto De desenvolvimento Profissional Ah que maravilhoso Eu tenho um estudo Particular meu Dos chakras E eu trago Esse trabalho Nos grupos de mulheres Que eu facilito Mas esse livro Eu não conheço Deixa eu ver Ou às vezes Eu não estou me recordando Eu para nome Nome de pessoas E nome de livros Às vezes dou umas São pesadas Não, tranquilo Interessante Que você tem Esse trabalho também Vera Ligado aos chakras Chakras Vi Não está Ela vai pegar o livro Para mim Acho que está No quarto dela Tá bom Tá bom E ele fala Que quando você tem Algum problema Nesse chakra Que tem o útero Você não consegue criar Sim Poder da criação Você não consegue ter ideias Você não consegue trazer soluções Eu gosto muito Do trabalho dele Maravilhoso Vamos divulgar sim Fazendo o que você gosta Chama-se o livro Depois eu te mostro ele Ela foi pegar Tá bom E a importância da mulher Hoje é muito grande Porque aqui está a parada Olhando Observando Mesmo que ela esteja trabalhando Ela está observando Ela tem que fazer mil coisas Ao mesmo tempo E ela consegue encontrar soluções Que tenham o pé no chão Não são soluções momentâneas Sim Sim São soluções que tem raiz Que tem um porquê E ela sabe explicar isso muito bem Ela sabe dizer para onde vai E assume tudo que ela estiver falando Eu estou achando muito interessante Que bom Que bom Espero que isso só amplie, né? Sim, com certeza Seja um trabalho consistente, né? Já que agora a gente está tendo Um pouco mais de espaço do que antigamente E Vera Das tuas consultas Desculpa de te interromper Das tuas consultas com as mulheres Quais são as queixas Que elas mais trazem do feminino? Como que você consegue ajudá-las? É, tem algumas coisas Bem interessantes Nesses atendimentos Eu vejo que 65% Mais ou menos Das mulheres que eu atendo Estão infelizes Nas suas vidas, né? Seja ela amorosa Seja ela... As casadas, tá? Sejam elas amorosas Ou profissionais Ou familiares Enfim Porque elas nunca sabem Para que elas servem O que elas estão fazendo As solteiras Ou seja O 45% Restante Que são as solteiras É 35, é 35, é 65 Não é? É 35 É O maior desespero delas É quererem ser mães E não estão achando um parceiro Para ser o pai Né? Tem caso Tem ficante Tem isso, tem aquilo Mas, gente Eu tô com 36 anos E agora? Eu quero ser mãe O que eu faço? E entra num desespero E eu acho muito legal Porque você vê Que a prioridade Passa a ser A continuidade, né? O ser mulher, né? Eu não tô conseguindo ser mulher Nem nas casadas E nem nas solteiras Interessante isso, né? A pessoa não consegue ser mulher Ela é É uma essência que tá perdida E eu vejo muito isso Essa ânsia desse resgate Desse poder feminino, né? De criar, de nutrir E ir pra quem quiser De procriar, né? Tem muita gente Que chega lá na loja Que é estúdio Que é escola Tudo junto Fala assim Ah, eu queria tanto saber bordar Mas eu não tenho talento Eu queria tanto saber pintar Mas eu não tenho talento Quem disse que não tem? Isso é natural da mulher, né? Não sei se você viu Uma pesquisa Que eu achei muito interessante De um professor lá de Harvard Acho que era até o reitor Que foi tirado do cargo Por conta disso Ele disse que as mulheres Não serviam pra física E matemática Você lembra disso? Nossa Que bom que eu não lembro É Foi uma coisa lamentável E aí ele falou Ele teve que se explicar E tal E depois de seis meses Ele fez um artigo Dizendo que ele Tinha se baseado Num caso Dentro da casa dele Que ele tinha uma filha De seis anos E que ele resolveu Dar caminhõezinhos Pra ela brincar Porque ele achava Que não tinha nada demais Ela brincar com o caminhãozinho E aí ele deu Dois ou três caminhõezinhos Pra ela Cada um era de um tamanho E tal E observando ela brincar Ela percebeu Que ela chamava O caminhãozinho maior De caminhão papai O caminhãozinho do meio De caminhão mamãe E o pequeno De caminhão filhinha E aí ele percebeu Que não importa O que ela esteja fazendo Este instinto maternal Este instinto de Integração Com o todo É natural Da mulher Entendi Eu acho tão interessante isso Caminhãozinho mamãe Caminhãozinho papai E caminhãozinho filhinho É Onde a mulher for Ela vai colocar O instinto natural dela Que é de Engendrar Todo mundo De integrar De juntar as coisas Pra elas andarem Pra elas seguirem adiante Entendi Mas esse reitor Ele tirou a conclusão Dele Do que ele viu Com a filha E ele só teve uma filha Ele não teve um filho Não teve um filho Pra fazer uma experiência Com o filho Exatamente É muito engraçado E ele generalizou De uma questão pessoal dele De uma questão pessoal dele Da única filha Não foi isso tudo randomizado Não Eu criei uma boneca Uma ocasião Pra conversar com a minha neta De sete anos Que hoje está com 14 Que está aqui inclusive Porque ela não queria De jeito nenhum Ficar Dormir pra esperar os pais Chegarem pra vir Buscá-la E os pais Viam só no dia seguinte E eram 11 horas da noite Eu já estava cansada Eu falei Bom, então vamos fazer o seguinte Já que você não quer dormir Eu vou chamar a Lili E a Lili vai conversar com você Quem é a Lili? A Lili é a minha bonequinha Que dorme comigo É uma indiazinha Que eu tenho de pano Muito bonitinha Trouxe a Lili Pus no meu colo E falei Lili Essa aqui é a Catarina Minha neta E ela não está querendo dormir Está querendo esperar os pais chegarem Mas eu não consigo explicar Que ele só vem amanhã O que você sugere? E ela olhando Ela olhou bem pra mim Falei assim Posso pegar a Lili? Pode Pegou a boneca Abraçou e dormiu Aí eu criei a boneca Que conversasse Que fosse uma ponte Pra gente conversar E pus ali Todas as atividades Que elas gostavam de fazer Que as meninas gostam de fazer E nem sempre dá E fui colocando Se eu quiser me pintar E se eu quiser brincar E se eu quiser dançar E fui colocando Algumas alternativas Ela ficou enlouquecida Com o livro Eita Travou um pouquinho aqui Ela ficou enlouquecida Com a boneca E ainda falou assim Pra mim Vovó A minha boneca Trabalha no seu livro Porque a boneca É personagem do livro E pediu Levou pra escola Os meninos adoraram Queriam de menino também E eu fiz um Com os hábitos Dos meninos Né? Isto há sete anos Estou sete anos atrás Agora há três anos Uma cliente Me ligou Falou Você tem boneca Personalizada? Falei tenho Assim, assim E o livro Vai com o nome Da criança Né? Aí ela pediu pra ver Deu uma olhada Voltou Fez assim Ih, mas você tá Muito atrasada Eu acho que você tem Que atualizar As meninas hoje Elas querem Ir pro shopping Elas querem Se arrumar Elas querem Não sei o que Isso não serve mais Desculpe meu palpite Mas não vai servir Pra que isso? Menino brinca de Lavar o carro Menina vai brincar De panela Falei, mas o menino Também tá brincando De panela Não teve jeito Então Precisa acabar Com isso também, né? Sim Essas divisões Menino Menino veste azul Menino veste rosa Menina só brinca Com boneca Menino só brinca Com caminhão Exatamente Isso é uma bobagem Tão grande, né? Porque a gente vê A sensibilidade Das pessoas Tão bacana Às vezes Mulheres Que tomam decisões E tomam decisões Certas Graças a Deus Todas nós Deveríamos aprender, né? Mas vão E vão Com a cara E com a coragem E resolvem E homens Que sabem pegar o problema E debulhar ele todo E resolver Exato Uma energia feminina Muito ativa Desses homens Isso é muito bonito Também, né? No mesmo momento Que tem muitas mulheres Com poder de decisão Maravilhoso Que são grandes CEOs E conseguem ser bem assertivas Com esse foco Com essa flecha Dessa energia masculina Muito funcional Muito saudável Então a gente precisa Inclusive distinguir isso Que todo ser humano Independente de ser homem Ou mulher Possui sim A energia masculina E a feminina E elas podem ser saudáveis E funcionais Ou tóxicas Desfuncionais E que trazem Um mal estar Tanto para ele Quanto para as pessoas Ao redor Ele ou ela, né? E é saber usar Cada uva na hora Certa, né? Isso E me conta um pouquinho Dos seus livros Oi? Me conta um pouquinho Dos seus livros Ah, muito interessante Tem um livro Que é o primeiro Escrito Mas foi o segundo publicado Onde eu contava Um pouco dessa saga, né? De como é que a mulher Sobrevive Em relação a Intempéries Em relação a Poucos recursos Como é que ela ajeita Tudo isso E escrevi o livro E estava louca Para publicar Levei uns três anos Para escrever Na verdade eu tinha começado 16 anos antes dele sair Ficou engavetado E eu só fui encontrar Ele 16 anos depois E achei que era hora De colocar Chama-se Valores, Poder e Resultados Só que aí Eu transformei ele De romance Para uma coisa Mais prosa, sabe? Uma coisa Mais como se fossem Artigos e tal E é engraçado Eu não conseguia publicar Não conseguia publicar Até que um editor Viu o meu trabalho Já conhecia meu trabalho Como consultora E falou Se você fizer Um livro que eu quero Eu publico esse seu E o que você precisa? Ele falou Eu preciso de algum livro De diagnóstico em RH Ninguém falou sobre isso ainda E como é que você sabe Que eu vou conseguir fazer? Ele falou Vou te dar três perguntas Se você responder as três É você e a pessoa Ele fez as perguntas E eu vi que eu respondi Com muita facilidade Ele falou Ok, então você vai fazer o livro E eu já estava muito traumatizada Com o outro que não saía Isso era costume Eu falei Olha, eu faço o teu livro Desde que você me prometa Que você vai lançar ele Na feira de dezembro Que era um congresso de RH Ele fez a conta Ele falou Ah, pra mim dá Pra você dá Falei, dá E aí, então Saiu esse primeiro Que era um mais comercial Era um mais técnico Pra abrir a porta Pra chegar o outro Que era o conteúdo Tá, entendi O livro do diagnóstico Muito interessante, por sinal E nove meses depois Nasceu esse dos valores Foi muito bacana Porque as pessoas foram atrás Porque sabiam Que ele trazia o conteúdo Do primeiro Que bom Engraçado Que bom Bem interessante E aí eu mostro Quando você reconhece Os seus valores pessoais Você tem poder E força pra realizar E toda mulher Devia fazer isso Esse é um conselho Que eu dou pras clientes Você perguntou Das clientes, né Agora, recentemente Dois anos atrás Ou seja Dez anos depois Saiu o Manual Das Corretas Relações Humanas Onde eu trabalho Onze valores Que pra mim São importantes Amor Família Organizações Comportamento Consciência Proteção Saúde Cidadania Relacionamento Não me lembro De todos os itens agora Embora já esteja Incansavelmente Trabalhando eles E aí eu Debulho cada um deles Porque tem a coisa Chamada educação, né A educação Ficou muito pra trás Então você fala Hoje pra um professor Assim Mas você precisa Mostrar pra eles Que ternura é bom Ensinar eles A terem mais ternura Ou ter mais disciplina Ou ter mais organização Mas não explica O que é ternura Entendi E aí eu mostrei Como é prática Como é que você faz Brotar a ternura Por uma necessidade Que tipo de necessidade Eu coloco alguns cases E foi resolvido Com ternura E daí a pessoa Entende o que é Por exemplo Então são Cada valor Tem 12 Subvalores Que eu vou chamar Que mantém esse valor em pé Por isso que ele chama manual Que é pra ensinar Todos eles Baseados em tudo Que eu vivi E ouvi Nesses 35 anos De atendimento Tá Tá bom Tem algumas coisas Que você percebe Que são pontuais Todo mundo tem O mesmo problema Todo mundo tem A mesma causa E aí você percebe O que é Eu fui mapeando E achei que seria Muito bacana Trazer essa contribuição Pra todo mundo Como foi de fato? E esse foi lançado Quando? Há dois anos atrás Na Bienal Internacional Do Livro em São Paulo Ah que máximo Parabéns E agora que ele vai Começar a acontecer Porque agora As pessoas estão percebendo Que tem algo além Daquilo que elas Estavam habituadas Sim Por exemplo Você sair E botar a criança Com todo o respeito Pra quem faz isso Cada um faz o que quer Mas botar uma criança De 7, 8 anos Numa escola Porque aquela escola Forma pra passar No vestibular É o maior erro Que pode acontecer É o maior engano Que podem fazer Com uma criança E agora não Agora é o contrário Graças ao Covid Lamentavelmente As pessoas estão percebendo Que as crianças Querem outras coisas Elas têm outras Contribuições Pra trazer Sim Eu tô vendo A relação das minhas Sobrinhas que estão em casa Com os meus irmãos Tenho dois irmãos O meu irmão Tem duas filhas Minha irmã tem uma E eu tô percebendo Essa interação delas Dentro de casa E assim Como elas gostam De ficar em família Com a presença dos pais Claro Elas têm saudades Da amiguinha Das brincadeiras Da escola Mas o aprendizado É outro É tudo uma brincadeira Aprendendo e brincando Ao mesmo tempo Como De fato é difícil Colocar uma criança A ficar mais de meia hora Numa tal de computador Tá sendo insano pra eles Olha, ela não consegue Prestar atenção Mais de meia hora Na sala de computador Então tudo tem que ser Readaptado pra uma vida Que é uma vida Mais agradável E mais leve Exato Agora vamos voltar Pro feminino Trabalhando por exemplo Imagine a situação Das professoras De crianças De segunda Terceira Quarta série Que foram obrigadas De um dia pro outro A virar youtubers E estão em casa Com os seus próprios filhos Também tendo que estudar Pelo computador É enlouquecedor Enlouquecedor É enlouquecedor Não é fácil Não é fácil Primeiro ela tá indo Contra a própria natureza dela Porque ela foi habituada A lidar com o contato Com a interação Com a criança Segundo que É um absurdo Numa situação dessa Você não sabe Nem o que vai acontecer Nem como está acontecendo Tem os seus em casa E tem que se desdobrar Pra satisfazer os outros E os seus também Aí a mulher de novo Nas 1500 funções Na função polvo É complicado Demanda demais Exato E eu acho que Homem não conseguiria Fazer A energia masculina Já ia Não Dá isso pra fazer Dá aquilo pra fazer E acabou É uma coisa por vez Ele tem mais um foco Tem alguns homens Que tem essa energia feminina Mais aflorada Eles conseguem fazer mais coisas Ao mesmo tempo Isso é incrível Eu acho maravilhoso É muito gostoso Vera E dos seus 35 anos De consultoria O que você pode trazer Pra gente Em relação ao teu trabalho E essa cura do feminino A cura do feminino Ela só vem Quando a mulher Reconhece Quem ela é E quais são os valores Que efetivamente Ela tem Quais são os talentos Que ela não usou ainda Ou está usando mal Ou está usando pouco Quando ela dá valor A isso Ela dá valor Ao próprio nascimento dela Ao próprio nascimento dela Ao próprio nascimento dela Ela consegue desempenhar Muito mais Do que ela imaginava Isso é o que eu falo Pra todas Tem moças Que chegam lá E falam assim Será que eu vou casar? Filha Você não está pronta ainda Vamos ver o que falta Pra você ficar pronta Pra encontrar uma pessoa Então ela não sabe Do que ela gosta Ela vai no embalo De todo mundo Ela não sabe O que ela faz Ela faz Porque foi aquilo Que apareceu Então vamos adiante E aí dá uma frustração Danada Ela acha que é porque Está faltando marido Não é porque Está faltando marido É porque está faltando Ela dentro dela Mais importante É você saber Quem você é Ah, mas como é que eu faço Pra saber quem eu sou? Então eu dou algumas dicas Tá? Tanto pra elas Como pra outro caso Que eu atendo também Voluntariamente Que são vítimas De psicopatas Como é que você faz Pra descobrir quem você é? Primeiro você pega Seu álbum de fotos E vai arrumar ele Vai ver quem foi Aquela criança Onde ela cresceu Onde são essas fotos Onde foram tiradas Com quem você estava Etc, etc Segundo passo É você pegar Todos os seus documentos Pega os seus documentos E vai organizar um por um Você vai encontrar ali RG1 RG2 RG3 Você vai encontrar Que ano foi que eu tirei o CPF Né? Ou seja Que ano que eu virei Gente A sociedade Sim É Se eu mudei de nome Porque eu casei Se eu não mudei de nome Se eu tenho passaporte Ou não Quer dizer Se eu tenho Eu viajei Pra onde eu fui Enfim Começa a reconstruir Depois O terceiro passo É pegar o que você já realizou E eu acho interessante Fazer outra colocação aqui Quando eu fiz 50 anos Eu tô com 63 Quando eu fiz 50 Meus pais falaram assim Estamos muito preocupados Com você Você tem 50 anos E não fez nada ainda Falei assim Como assim Não fez nada Quer dizer o que, né? Ah, você não tem casa Você não tem carro Não tem casa própria Não tem carro Falei Mas alguém perguntou Se eu quero uma casa própria Agora Se eu quero um carro Não Mas puxa vida Você não tem um vale-refeição Você não tem uma carteira assinada Aquela coisa toda, né? Sim, sim Pois é, eu não tenho Mas olha só que interessante Eu tenho dois filhos Muito bem criados Graças a Deus Muito bem formados Eu tenho três livros publicados Eu tenho três netas maravilhosas E eu moro onde eu quiser Eu viajo pra onde eu quiser Eu tô sempre pra lá e pra cá Não preciso estar num lugar, né? Sim E foi muito interessante Porque pra eles aquilo Não era tão significativo Hoje Com treze anos Eles estão vendo Quanto isso é valioso, né? Que maravilha Realizei realmente E aí eu digo também Para as mulheres Como terceiro passo O que é que você realizou? Tá? Que sejam filhos As pessoas Ah, eu só fiz filho Tá E como são esses filhos? Eles mostram quem você é Né? Como é que tá a sua casa? Como é que tá a sua vida? O que você mais tem na prateleira? O que você mais faz Nas horas vagas? Você vai descobrindo Quem você é E aí você percebe Nossa, sabe? Eu lembrei Que quando eu era criança Eu gostava de desenhar E nunca mais desenhei E por que não faz agora? Né? Então são algumas técnicas Pra você descobrir Quem você é Primeiro a gente tem que descobrir O que é que os outros Contam pra gente De quem eu sou Sim Eu dentro do grupo Do Círculo Feminino Eu fico muito feliz De estar te escutando aqui, Vera Porque eu trago esse resgate Dessa jornada das mulheres E eu faço isso Tanto no grupo Quanto no meu atendimento individual Pedindo pra fazer Essa busca Desse resgate das fotos Da gente Vamos ver Quem que influenciou você Nessa primeira infância? Depois Como você influenciou As pessoas À medida que você foi crescendo E interagindo com o mundo? Quem era aquela menininha? Quem era aquela adolescente? Quem era aquela jovem mulher Que já tava tomando as decisões Tanto pra estudo Pra relacionamentos Pra trabalho E daí eu faço esse resgate Biográfico Pelo trabalho do feminino Com as questões do feminino Então aqui eu vou tratando As questões afetivas O primeiro beijo A perda da virgindade A menstruação A relação sexual A relação com o próprio corpo A descoberta do prazer A questão da autoimagem A autoestima A questão do envelhecimento Menopause E por aí vai Então eu fico muito feliz Que o meu trabalho Tá muito alinhado Com o teu trabalho E tem uma técnica Que eu aprendi Há muito tempo Com o Ken O'Donnell Que é um consultor Australiano Erradicado no Brasil Já há muito tempo Ele é coordenador Da Brahma Kumades Aqui na América do Sul E é um excelente consultor Maravilhoso Eu sou fã dele Há mais de 20 anos Acho Sei lá 15 ou 20 anos Nem sei E uma vez Eu fiz uma ocasião Eu fiz um workshop com ele E ele nos passou Uma técnica Que é dele Não é minha Deixa bem claro E que fez a gente Descobrir o que é Que nos motiva E o que é Que nos desmotiva Eu achei fantástico E vou passar um pouco Dela pra vocês Isso tem no meu Segundo livro Com autorização dele Não plenamente Mas enfim Vamos passando E aí ele Fazia a gente Sentar com o papel E escrever 20 fatos Que a gente lembrava Da nossa vida Bons ou ruins Perdi Por exemplo Perdi meu irmão Ganhei um emprego Casei Fui viajar Fiquei muito decepcionada Briguei com sei lá quem E assim por diante Tivemos que mudar de casa E eu não gostei E assim por diante Ele falava Agora você põe Em ordem cronológica Então a gente põe Em ordem cronológica E aí fazia um gráfico Aqui era De menos 10 Até mais 10 De um em um E aqui eram os anos Então coloca aí Colocou Colocou Tá Agora veja Que nota você dá Pra cada um desses sentimentos Pra cada um desses acontecimentos Aí tinha Menos 5 Menos 4 Mais 7 E assim por diante E aí ele pedia Pra ligar os pontos Então as linhas que subiam Era pra fazer de uma cor E as linhas que desciam Era pra fazer de outra cor E aí ele fazia a gente pensar De um ponto ao outro Que subiu Por que é que você subiu? O que te levou A conseguir chegar aqui? Porque olha Em um ano Você subiu 8 graus O que foi? Ah, foi a vontade De esquecer Foi a vontade E aí o que que acontece? Você vai encontrar Mais ou menos 7, 8 Subidas e descidas Né? E aí você descobre O que é que te levanta E o que é que te derruba Ah, na história Ah, que lindo esse método Adorei É sensacional esse trabalho dele E aí você descobre Por exemplo Quais são os seus valores principais Então, por exemplo Teve um tempo da minha vida Que eu odiava Quando alguém me desconsiderava Hoje já não é mais tão importante Não te atinge, né? Não me atinge mais Mas naquele tempo Tudo que eu fazia Era pra ser reconhecido Arradar o outro Ser reconhecida É muito bacana Você pensar nisso Tá? É uma coisa Real Palpável Materializada Tem nome, endereço, telefone Como eu brinco, né? Tá voando no ar E você vai descobrir Tinta coisa com isso Muito interessante Que lindo São algumas técnicas que a gente usa Pra isso, né? Entendi Mesmo no atendimento de coach Que eu fiz a formação em coach 17 anos atrás Não foi agora É um outro tipo de coach Diferente desse que tá no mundo É o que cuida do todo Da pessoa Da vida, né? Sim E eu uso também Muito dele Desse treinamento Nesse coach também, tá? Entendi É bem bacana Entendi Entendi O que mais você quer trazer aqui pra gente? Na antroposofia Eles fazem a biografia humana, né? Sim Eu estudo um pouco da antroposofia Ele é muitíssimo Eu trabalho com cetênios Com as mulheres Eu trabalho com um pouquinho Dos cetênios Resgate dessa visão, né? É super valioso também Maravilhoso Você trabalha também com essa visão? Com cetênios, não Mas eu trabalho com o desenvolvimento Daquele ser Como é que você chegou até aqui No Hoje Agora? Sim Né? E eu parto do Hoje Agora pra frente Eu não mexo lá atrás Tá Eu costumo dizer que a diferença, né? Eu trabalho em conjunto com o psicólogo E eu é este O psicólogo cuida do daqui pra trás primeiro Pra depois ver pra onde vai Eu parto daqui pra frente Com isso que você tem na mão hoje E que dá pra fazer O que você consegue fazer Que eu fiz comigo Quando eu me separei Sem formação Com dois filhos Pra tocar adiante, né? E aí eu sentei um dia E falei O que é que eu posso fazer? E aí coloquei lá Tudo que eu podia Poderia fazer O que é que eu poderia fazer? Pra virar gente, né? Pra ganhar o meu dinheiro Pra fazer tudo E eu descobri Quase 60 coisas Que eu podia fazer E que eu nunca tinha pensado Tá? Ah, eu gosto disso Eu gosto daquilo Eu gosto de não sei o que E fui pondo E aí a conclusão Foi muito engraçada Eu descobri que eu gostava De ajudar as pessoas A alcançarem seus objetivos Mas como eu também gostava De comida Como eu também gostava De não sei o que Eu fui trabalhar Como coordenadora Num buffet empresarial Ótimo Deu pra entender? Entendi Você juntou as pecinhas E deu aquele desenho, né? Exatamente Então, outra dica Para as mulheres Fazer um papelzinho Com quatro listas O que eu quero E o que eu não quero O que eu gosto E o que eu não gosto O que eu posso E o que eu não posso E o que eu devo E o que eu não devo Maravilhoso Tá? E quando passar A régua embaixo Tirar os novos fora Você descobre muito De quem você é Eu faço um trabalho Parecido com esse Eu faço assim Gosto e faço Gosto e não faço Não faço Mas gosto São quatro quadrantes E daí as pessoas Estão mapeando E também tem O não faço E não gosto Muito legal Muito legal É isso aí Tem que botar as pessoas Para olharem Para dentro de si, né? Sim, exatamente E era isso Que eu quero Te perguntar também Quais são as suas dicas Desse seu trabalho Desse sua experiência de vida Para que as mulheres Consigam se conectar Com essa essência feminina Que está tão perdida Primeiro Não aceitar o não Nem o seu não Principalmente o seu não Ah não Isso não é para mim Pode parar É sim Se você pensou Você já visualizou aquilo E se você já visualizou É porque é possível Segundo Não tentar fazer O que os outros Sempre fizeram Para alcançar Aquilo que você quer Descobre como você faria E vai em frente Eu costumo dizer Que a luz de dentro Ela ilumina O que você quer Então você está sempre Com foco Naquilo que você quer A luz de fora Ou seja Os palpites As opiniões e tal Vão te mostrar Onde estão os obstáculos Mas você vai fazer isso Está maluca Isso não vai dar certo Por que não vai dar certo Porque não sei quem fez E não deu Por que não deu E aí olha só Você fica com um conjunto De informações Que você sabe No que é que você tem Que prestar atenção Mas sem tirar O olho do foco Maravilhoso Não é restaçar As pessoas que querem Cuidar de alguma forma Mas é seguir Esse poder interno E essa impressão Que dá É o farol É o nosso próprio farol A gente já vem Com o que a gente Veio fazer Já está dentro da gente A gente só precisa Descobrir o que é Uma coisa bem interessante Que eu também observei Nesses anos todos É que os seus melhores talentos Eles estão escondidos Sabe quando você faz Uma coisa com o pé nas costas Você faz sem olhar Sem pensar E sai maravilhoso Para você É tão simples Fazer aquilo Os outros falam assim Nossa, como é que você Conseguiu fazer isso? Então eu costumo dizer Também uma pergunta O que é que você Mais escuta? As pessoas falam O que? Puxa, você fez bem Você cantou bem Você dançou bem Seu corpo estava Uma delícia Você é ótima Para raciocínio Você é rápida Na conta Os melhores talentos Eles não vêm com rótulo Eles são naturais seus Eles saem naturalmente Se você A gente quando é criança Faz tudo isso naturalmente A criança Tanto o menino Quanto a menina Eles são livres Dançam Pintam Cantam Não está nem aí Para crítica alheia É muito interessante Não tem autocrítica Tipo Eu fiz e não gostei Porque tropecei Exato Não tem referência Porque não tem passado É maravilhoso Se a gente pudesse resgatar Um pouquinho Um pouquinho Um exercício Botar para circular Entendeu Entendi Entendi Bem interessante É muito legal Bem interessante E Vera Como que você faz No teu trabalho Essa questão Da conexão Para a pessoa conseguir Se enxergar a parte do todo Da natureza E fazer essa integração Hoje eu trabalho com mandalas Então eu ajudo a pessoa A construir uma mandala Então eu vou dar para ela No meu caso Eu uso um CD usado E vários tipos de pedrinhas Dessas de bijuteria Separadas por cor Então eu digo que ela tem ali Cinco etapas Primeiro ela vai preencher O meio do círculo O meio é ela Quem é você? Que cor você é? Que formato você tem? Aí ela faz o meio Então agora Como é que você se protege? Para nada invadir Esse seu eu aí, né? Ela vai fazer uma carreira Em volta Daquele círculo O terceiro é Como é que você se comunica Com as pessoas Aí vem muito vermelho Amarelo Vem preto também É muito engraçado, né? Aí monta Dali para frente Ela não ouve mais As duas outras Os dois outros desafios Porque ela está tão envolvida Que ela está fazendo Mas o quarto seria O que é que eu tenho Para oferecer ao mundo E o quinto seria Como o mundo me vê Ou como eu quero que ele me veja E aí Quando a gente faz esse trabalho De conversar com ela Sobre isso Ela começa a se enxergar Nossa Olha que interessante Aqui eu não pus nenhum brilho, né? Na hora da comunicação Não tem nada claro É tudo escuro Então eu devo estar Me comunicando mal Eu devo estar para dentro O diagnóstico é próprio Ai, quando esse processo acontece Maravilhoso, né? É um despertar, né? É um acordar É muito interessante Ninguém avisando É incrível Quando isso acontece, né? Você descobre sozinha Você está se construindo Naquela hora, né? É isso mesmo Esse trabalho eu levei Para o Seminário Internacional De Medicalização Que foi na Bahia Há cinco anos Há seis anos atrás O convite, né? Eu submeti Passou e fui Como artista E foi aprovado E foi publicado Inclusive Como uma terapia Auxiliar da cura Exato E é um trabalho antigo, né? A gente vê isso No filme Nise da Silveira, né? Isso A psiquiatra Dentro do manicômio Que é famosíssimo Tem o documentário Da do Netflix O Jung já trabalhava Com isso também Exato E ela trocou cards Com o Jung, né? Mostrando todo o processo dela Maravilhoso É É muito bacana É um jeito da pessoa enxergar Às vezes Quando não tem esse recurso Eu cheguei uma vez Por exemplo Na casa de uma cliente Que pediu para eu Ir atender o filho E quando eu vi O problema era ela Não era o filho Eu peguei ela E falei Me traga um papel branco E uma revista velha Com tesouro e cola Ela achou que eu ia trabalhar O filho Eu trabalhei com ela E aí eu pedi Para ela colocar Isso tudo que eu te falei Tá? Passei a cinco desafios E falei Vou te deixar ir fazendo Foi muito interessante O resultado Eu tenho tudo isso Documentado Ela fez o meio Todo certinho Encaixadinho Com recorte Colorido Com gente Aí tinha um espação grande Tinha quatro pontos No sentido dos pontos cardiais Que era uma bolinha amarela E aí Nas quatro pontas Em frente aos pontos cardiais Tinha alguma outra figura Que lembrava-se um triângulo Mas para dentro Eu falei Por que que esse espaço Tá em branco Entre você e a beirada Ela falou Esse é o espaço Que eu não sei andar Não consigo andar É nesse espaço E aí claro Que a gente fez Um acompanhamento com ela Ela acabou abrindo Uma clínica Muito legal Inclusive Ah que lindo Depois de um ano Então Quando a pessoa Constrói alguma coisa Ela consegue se ver Naquilo Esse é o trabalho Mais forte Com resultado Tão poderoso Ontem eu Enfim Eu fiz uma sessão Com uma cliente minha E ela tava toda Chegando muito Muito mal E a conclusão A conclusão da sessão Que foi um trabalho Em conjunto Que nessa quarentena É a quarentena De uma pessoa Que está se parindo Ela foi mãe da mãe Ela tá sendo mãe do pai No final da vida Da velhice do pai agora Foi mãe dos filhos dela Ela foi mãe muito jovem Então ela teve que se responsabilizar Muito A partir dos 16 anos E ela tá nesse momento Que ela falou assim Nossa Eu tô na minha quarentena Porque assim Foi conseguindo me parir Né E o medo que isso dá O medo que dá De se dar à luz Né O medo que se dá Porque agora que ela já cuidou De tudo Ela foi mãe da Foi e tá sendo Mãe da sogra Porque a sogra também É acamada Enfim Então Eu penso nessa Muita gente Ela tá nesse momento Dessa quarentena Porque ela tá se dando à luz Ela precisa dessa quarentena Pra cuidar de si Pra ter todo esse cuidado Que esse novo ser precisa Pra se fortalecer E ir pro mundo Depois da quarentena E olha que bacana Talvez ela tenha passado Por todas essas experiências Porque tinha algumas coisas Que ela tinha que aprender Vivendo cada um desses momentos Pra ela poder usar com ela depois E hoje é uma mulher Com muito talento De 50 anos de idade E assim Incrível Ela tá assim Sabe aquele momento Que tipo O medo de dar aquele pulo Ela tá nesse momento Então eu tô segurando a mão dela Assim facilitando Tem um texto que eu gosto muito Do Mandela Chama-se Brilhe Se você procurar no Google Você vai encontrar E ele diz assim Que a gente tem medo de brilhar A gente tem mais medo de brilhar Do que de não ser visto Porque a gente tá habituado A achar que se a gente brilhar Vai causar inveja Vai ofuscar os outros Vai se diferenciar demais E aí você começa a ter dificuldades E tal Ele fala que não Você tem obrigação de brilhar Pra iluminar Todo mundo que tá ao seu redor Pra eles enxergarem o caminho Maravilhoso Acho muito lindo esse texto Maravilhoso Maravilhoso Um dos meus inspiradores Nossa, amei Amei, Vera Que delícia Porque a gente se auto-sabota também, né? Muitas vezes A gente é especialista nisso É, quando você lê esse texto Fala, não Eu vou fazer sim Ninguém vai ficar com inveja Quem tiver vontade de ser que nem eu Vem aqui pertinho Aprende e faz também Exato A gente foge do universo da competitividade Muito tóxico Destrutivo Autodestrutivo A gente sai do mal-querer dos outros Inclusive de si E traz uma sociedade Baseada numa construção harmônica Onde todos aprendem E podem contribuir Com seus próprios talentos Exatamente Aí as mulheres Que vão assistir isso Vão perceber Quantas ferramentas E quantos recursos Elas têm Pra serem elas mesmas De verdade Que elas vieram ser no mundo Sim Exato Não interessa a forma O modelo A cor Tanto faz Se é como chamã Se é como executiva Se é como comerciante Se é como Trabalhadora Abraçal Tanto faz Não interessa É muito bacana isso O que interessa É ela ter consciência De que ela está plena E está realmente Trazendo uma contribuição Para o mundo Costumo dizer que Fazer o bem É diferente De fazer o bom O bem É quando é bom Para todo mundo O bom É quando é bom Só para você Olha só Serve, né? Muito 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 Pedagógico É Eu acho bem ético Também, né? Muito Muito ético E muito pedagógico Vera Para a gente Finalizar aqui Nossa entrevista Eu estou com uma abelhinha Aqui, olha Gente Olha, ela veio trazer Alguma notícia É aquela abelhinha Que não Ela gosta de sentar Porque ela não pica Eu até deixo É porque você é doce Ótimo Às vezes eu deixo ela Sentar em mim E a gente fica brincando Mas aqui no meio do interesse Está Eu estou Desfocando aqui Vamos lá Para a gente encerrar Aqui eu vou engolir você Bistinho Vai para lá Dizem que se a gente faz assim A gente vibra o ar E elas ficam incomodadas E elas vão embora Você não precisa nem Nem passar um Colocar a mão sobre ela Pronto Queria que agora Você falou tantas frases lindas Eu queria que você Trouxesse uma última mensagem Para essas mulheres todas Que estão nos assistindo Em busca da sua essência Em busca dessa reconexão Consigo mesmo E depois com o mundo Para trazer uma vida mais leve Para si Mais prazerosa Porque eu parto desse princípio Se a gente consegue transformar Nossa vida Dessa maneira Com mais leveza Mais amor Mais prazer A gente transforma Toda a sociedade Porque todo mundo Que está em contato com a gente De forma indireta Beneficiável Então eu queria que você Trouxesse uma última mensagem Do teu trabalho Os teus contatos Onde as pessoas te encontram Quem quiser ler borra de café Como faz Agora estou fazendo pelo Whats Porque estou longe Estou fazendo pelo Whatsapp E é possível? Porque o que eu saiba A pessoa tinha que beber o cafezinho E deixar borra lá Como que você está fazendo isso pelo Whatsapp? Ela vai beber Eu vou ensinar como é que ela faz o café O café é normal Que ela faz todo dia Ela vai colocar Uma pitadinha de pó no fundo Mexer E segue o ritual Toma o café Acaba de tomar Vira de boca pra baixo No pires Deixa aquilo escorrer Depois que escorreu Tira com cuidado Sem virar Coloca em cima de um guardanapo E tira a foto E manda pra mim Ah, pela foto Mas modernidade Não é? Se quiser ao vivo Não precisa tirar foto Vai me mostrando E eu vou falando Aí ela vai ter que ficar virando Mas aí eu acho que Perce a atenção da pessoa, né? Entendi Eu prefiro que tire as três fotos De cima, direita e esquerda E aí eu vou olhando a xícara e falando Que bom E quais são os benefícios? Como a leitura da borra de café Você pode ajudar essas mulheres? Ela vai te ajudar A tomar mais decisões Mais seguras Às vezes a gente tá aqui Eu falo Eu quero ir pra lá Então eu olho pra lá E não olho pra cá Às vezes o que eu preciso Tá aqui Ah, mas por que Que eu não consigo andar? Porque ali atrás Tem alguma coisa Que ficou presa O que é que ficou preso ali? Vai lá Vamos desamarrar Tá? É isso que vem Na minha xícara Aonde você está Como você está E pra onde você está indo Então eu vou fazer o mapa E você enxerga E você faz o que quiser Com aquela informação Tem gente que fala assim pra mim Ah, metade você acertou Metade não E eu digo assim Olha, eu não tô aqui pra acertar nada Porque nós não estamos jogando, né? Agora você está aqui pra aceitar ou não Então pensa em tudo que você ouviu Pra ver se você O que você aceita Você permite que aconteça, não é? Permite fazer acontecer Enfim Depois a gente passa o telefone Se for o caso O WhatsApp Mas o que eu quero deixar de mensagem São duas frases Da mesma pessoa, inclusive Que é de Gandhi Eu gosto muito das duas A primeira ele diz assim Se a gente soubesse Conhecesse toda a nossa capacidade O mundo E usasse ela O mundo não teria tantos problemas Essa é uma que eu gosto muito Não é bem assim Mas é mais ou menos assim Eu uso ela assim E a segunda é Seja você a mudança Que você quer ver no mundo, né? É, tá super famosa, né? Maravilhosa E tem um atual, né? Sempre tem um atual É muito mais fácil eu me mudar Do que tentar mudar o outro Quando eu me mudo Eu começo a agir De uma forma inspiradora Que os outros olham E falam Puxa, que legal Ela não ficou nervosa Quando ela ouviu o desafio E deu certo Deixa eu ver como é que faz É, qual o segredo? Qual o segredo? Então o exemplo É a melhor forma de educar? Não é a única Maravilhoso O exemplo é a única forma de educar Isso Então seja você o exemplo Seja você a virada Seja você a pessoa Que iluminou o próprio caminho Que ousou Que acreditou, né? Que maravilha Vera, agradeço muito Que delícia Que delícia mais fácil Eu que agradeço Muito gostoso esse papo Você é muito querida Muito carinhosa Sou do ponto de vir Ai, que saudade de você Que vontade de abraçar Ai, que gostoso Sinta-se abraçada Vera, quem quiser te procurar Onde que as pessoas te acham? As pessoas me acham no 11 9 8 5 3 1 9 5 6 7 Tem mais um, tá? Tá bom 11 9 9 9 1 3 6 5 9 5 7 Ou No Facebook Tem a Vera Lucides Chequenian Tem a Arte que Liga Tem Vera Poder Diagnósticos e Soluções Tem Coach Cooperativo Ou no Instagram Tem a Vera Poder Ou tem a Arte que Liga E o e-mail É verapoder Arroba gmail.com Maravilhoso De algum jeito vai achar O sobrenome é bem complicadinho, viu? Agora Vera Poder ficou fácil É, por isso que o sobrenome era poder Porque eu queria que as pessoas me achassem Maravilhoso O poder é de possibilidade Eu posso, tu podes, todo mundo pode, né? Nós podemos É, que delícia Vamos encerrar assim, então Nós podemos Nós podemos Parabéns pelo seu trabalho Imagina, tô aqui como facilitadora Pra melhorar esse mundo junto com todas nós Excelente facilitadora Um beijão pra você Beijo, beijo Vera Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau